Perdi meu anel no mar Quem sabe o pescador encontrou meu anel e deu com seu amor Perdi meu anel no mar, não pude mais me encontrar O mar trouxe a concha de presente pra me dar Ou foi pro dedo da sereia, ou foi pra goela da baleia Quem sabe o pescador encontrou meu anel e deu com seu amor Tibum, chuá, chuá Tibum, chuá, chuá Tibum, chuá, chuá Tibum, tibum, chuá, chuá Tibum, chuá, chuá Tibum, chuá, chuá Tibum, chuá, chuá Tibum, tibum, chuá, chuá Tibum, chuá Tibum, chuá Tibum, chuá Tibum, chuá